Já foi. Já deu? Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo chegando. O som está ok aí? Todo mundo está ouvindo direitinho, tudo certo? Então, meu nome é Alcione. Bom, vocês estão no canal Astro News. Estão aqui comigo também, Cristóvão Jacques e Alex Zelage. E hoje nós estamos inaugurando mais uma série do canal chamada Astronomia e Educação. A gente já está com uma programação prevista para toda quinta-feira, a partir de hoje, nesse mesmo horário de 20h30, em que a gente vai receber vários convidados que já confirmaram presença. E a gente está muito animado com essas conversas que a gente vai ter aqui. Hoje, para inaugurar, para estrear essa série, nós chamamos um convidado muito especial para nós todos, que é o professor Francisco de Borja Lopes de Prado. Eu vou cumprimentar aqui as pessoas que já estão chegando, já tem bastante gente aqui, vamos ver quem está. O Enner Assis, que foi o primeiro a chegar, Edgar Magalhães, Beto Artes, Gilson Nunes, não poderia faltar, e a equipe do Laboratório para Medição e Divulgação da Ciência e Astronomia, LabNECA. Professor Francisco de Borja Lopes do Prado, que é do Departamento de Museologia da Escola de Direito e Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto. O João Fernando, a Nívia, o Matias, o Edivaldo Trevisan, Eneida Pereira, Arthur Chames, Sigmar Dantas, Carlos Alberto Loureiro, César Vilácia, de Seu Baldo, Ana Maria, Aldair, Luiz Araújo, José Luiz Pereira, Dulcio de Brás, Rogério Ferreira, muita gente que vai chegando. Muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like aí para nós, divulgue o nosso canal, assine, compartilhe essa live. A nossa conversa vai ficar gravada para a gente depois compartilhar para quem não viu ao vivo. Então, vamos começar aqui. Vou falar um pouquinho do professor, daqui a pouco vou chamá-lo. Professor Francisco de Borja Lopes de Prado, ele possui graduação em licenciatura em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é graduado em licenciatura em Filosofia, pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira. E possui mestrado em Educação, também, pela UFMG. E até os dias atuais, ele atua como voluntário em vários espaços da educação da UFMG e outras universidades, outras instituições, a UFOP, como o Gilson chamou a atenção aí. Mas quem vai contar essa história é o próprio professor Prado, como ele é mais conhecido. E eu já vou chamá-lo, dar as boas-vindas, a boa noite, agradecer por estar aqui com a gente. Boa noite, professor Prado. Peraí que está sem o som aqui. Pronto. Desculpa, ficou sem o som no início. Boa noite. Ficou bom o som? Tá bom. Tá bom o som. E aí? Boa noite. Bem-vindo à nossa estreia da série Astronomia e Educação. Nós já temos aí os participantes, daqui a pouco vão chegando as perguntas, mas a gente vai começar a nossa conversa. Você falando aí da sua história, trajetória de vida e profissional com a Astronomia. Sim. Vou deixar você aí, mas eu estou aqui, tá? E a gente vai conversando. Sim, senhora. Boa noite a todos. Alcione me convidou para conversar sobre o ensino da Astronomia e me pediu para falar um pouquinho por que eu estou mexendo atualmente com a Astronomia. Eu fiz um pequeno resumo aqui e o primeiro vai, eu nasci em 1934, em Ribadeu, província de Lugo, lá na Galícia, na Espanha, né? E eu lembro de criança, não sei quantos anos eu teria, ouvir meu pai falar sobre o cometa Halley de 1910. Ele falava que quando a cabeça estava no alto do céu, a calda ainda não tinha acabado de nascer. Isso eu ficava imaginando, mas não tinha ideia bem o que era, mas meu pai contava com tanto entusiasmo porque ele tinha visto. Outra coisa que meu pai me contou foi o seguinte, um eclipse de sol, a gente morava no interior, tinha lá frutas lá, verduras, era um quintal grande, e tinha o galinheiro, é claro. E ele contava que lá teve um eclipse de sol total e escureceu o céu durante o dia e as galinhas foram para o poleio. Acabou o eclipse e foi aquele problema. As galinhas saíram cacarejando, assustadas. O que está acontecendo? Bem, esse é o primeiro impacto que eu tive sobre a astronomia. e outra coisa que no interior eu olhava de noite para o céu, não conhecia nada, mas era impressionante, parecia que estava muito pertinho de nós. Bem, depois, já em 1953, eu entrei no Seminário dos Jesuítas em Salamanca. Lá era um centro cultural muito forte. Todas as noites a gente ia num terraço, que lá em Salamanca, horizonte praticamente de 180 graus, é plano, é a tal de meseta castelhana que eles chamam. E o pessoal começava, nós olhamos para o céu, e o pessoal falava, olha a ursa, olha a óreo. E eu falava, o que é isso? Eu não tinha identificado. Aí meus colegas me ensinaram, me mostraram onde que estava a ursa maior, a estrela por ar, a ursa menor. E eu não esqueço que fiquei horas a fio vendo como a ursa se movimentava no céu. Então, esse foi outro momento importante. E logo, naquela época, eu era um estudante jesuíta, e os jesuítas tinham uma ideia, uma maneira de orientar a gente. Quando alguém se interessava por um assunto, eles fizeram tudo para que a gente caminhasse. E foi aí que eles, aí da seminarista, eles falaram, não, você vai ser um astrônomo e vai trabalhar nos observatórios da Cunha de Jesus. Acontece que, mesmo durante esse seminário, aliás, eu vim para o Brasil em 1957, comecei a fazer filosofia, curso de filosofia, e encontrei lá um professor, professor Burnett, que lecionava física, e gostava, quando eu falei que gostava da astronomia, ele entusiasmou, porque ele também gostava. Bom, resumindo, ele conseguiu um telescópio de 20 centímetros de abertura, montagem equatorial, e onde que vai colocar ele? Aí nós desmontamos uma caixa d'água, e em cima da caixa d'água, colocamos um observatório com cúpula. O pessoal do Rio de Janeiro nos foi orientando. Bem, esse foi um momento muito importante, porque lá em Nova Friburgo, orientados pelo observatório, nós passamos a chamar Espécula Anchietana. É um costume que vários observatórios tinham de dar nome em latim. Estava no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, então recebeu esse nome por isso. Bem, no Rio, o Moniz Barreto, já falecido, que era o diretor lá do Observatório do Rio de Janeiro, e outros colegas dela, inclusive o Morão também, nos orientaram. Depois de montar o telescópio, eu fiz um trabalho para quem passava os resultados para o Rio, que era sobre marchas solares. É interessante que hoje os recursos que tem para isso são muito avançados. eu recebia uma tabela com desenhos de várias marchas solares que podiam aparecer e ficava projetando a imagem do Sol e vendo qual seria aquela marcha e aproximando-se de um ou outro desenho, se enviava esses dados para o Rio. Eu fazia observações semanais, fora os dias que tinha nuvens. Outra observação que eu fazia era a R. Leones, uma variável. Hoje também tem recursos incríveis, mas na época eu recebia um mapa, um mapa em papel, onde se indicava a magnitude de cada estrela vizinha de R. Leones. Eu olhava pelo telescópio e conseguia comparando para falar qual era a magnitude naquele dia. Outro trabalho que foi feito era a ocultação das estrelas pela Lua. Bem, depois disso, nós decidimos que era bom que aquele observatório ficasse aberto também para o público. Então, eu organizei uns trabalhos, umas apresentações, que a gente recebia mais ou menos umas cinco ou seis pessoas, porque o observatório era pequeno. Aí, quando eu concluí meus três anos de filosofia em Friburgo, eu teria que sair de Friburgo e ir para outra cidade. Eles falaram que era o Belo Horizonte. Aí eu fico assim, lamentando que tinha que abandonar aquele observatório. E não é minha surpresa que apareceu um grande amigo meu, então, chamado Oscar Matsura, que hoje é um brilhante doutor em astronomia, acho que solar. E ele falou, não, Prado, pode ficar tranquilo, eu vou ficar tomando conta do seu observatório, você pode continuar sua carreira. Ele ficou lá, e olha lá o que deu Oscar Matsura. Bem, depois, eu realmente, em 1965, eu verifiquei, e meus professores jesuítas lá falaram, achavam que eu não era para ser padre mesmo, que meu jeito era ser educador e professor na rede pública ou particular. Então, depois de um certo tempo, eu saí dos jesuítas e continuarei amigo deles e vim para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu continuava com vontade de estudar astronomia, entrei em contato com o Luiz Barreto, e ele falou, olha, Prado, não tem nada, não tem um curso de astronomia, você podia ir fazendo física, que você pode virar professor, e eu a preparação boa para quando tiver algum curso de astronomia. Então, é isso que eu fiz em Belo Horizonte, acabei depois de... Ainda como seminarista, eu estava em Belo Horizonte ainda, mas eu saí, porque os colegas me aconselharam a ser professor e não ser padre. Bem, aí eu comecei a lecionar no Colégio Loyola, no Colégio Municipal, e a única saída minha era, na hora de apresentar a gravitação, eu dava uma série de atividades de astronomia. Na época, meu grande telescópio era um telescópio de dois centímetros de abertura, aquele do polióptico. Bem, mas depois eu fiquei trabalhando, fui com curso para física, o curso de alas de ser aluno, eu fiquei professor do departamento de física, e lá eles me encarregaram de trabalhar na formação de professores. Sim, então, fiquei lá na física, e depois passei para a faculdade de educação. Na faculdade de educação, entre outras disciplinas que eu lecionava, era uma para futuras orientadoras ou professoras de crianças. E, sei, um dia eu falei alguma coisa sobre astronomia, e eles me falaram, ô, Prado, por que você não nos mostra o que é esse negócio das fases da lua, duração do dia em vários lugares? Bem, eu comecei, então, a falar com elas. Só que eu tinha passado por um observatório, na minha cabeça, o meu conhecimento era sobre bastantes fenômenos de astronomia, mas não tinha recurso nenhum. Então, comecei a pedir trabalhos, e elas tiveram uma grande dificuldade. Na época, eu estava estudando Vygotsky, já depois de ter passado por Frenet, por Paulo Freire, por Piaget e Leonardo Boff, também me influenciou muito. O Vygotsky tinha uma colega chamada Talissina, que sugeria fazer aparelhos e modelos como mediações para aprendizado. Então, foi aí. E eu devo isso a esse grupo dessas alunas, falo alunas porque só tinha um aluno, o resto eram todas alunas, né? Devo a elas me terem provocado para construir mediações com o que estou trabalhando até hoje, aparelhos e modelos. Muito bem. Aí, enquanto eu estava na FAE, o Rodrigo D'Arcia, que era diretor do observatório da TMG, sabendo do meu interesse, me falo, olha, lá em Ouro Preto, eu, Gilson, você está por aí, né? Tem um grupo muito interessado em astronomia. São estudantes de engenharia, mas eles estão trabalhando com o observatório de lá. E tem um curso que eles têm de física que você quer dar lá. Então, fui lá e foi aí que comecei a conhecer o Gilson Antônio Lunes, que hoje é meu afiliado e é um amigo de todos os dias. Na verdade, foi com ele e com o grupo de lá, da CEOPE, que começamos a sistematizar e organizar isso que nós chamamos hoje aparelhos e modelos. Gilson, aquele abraço para você, porque foi, você e seus colegas foram imprescindíveis para tudo isso que foi construído com vocês. Bem, então, depois eu voltei para Belo Horizonte, estava em Belo Horizonte, né? Tinha passado da física para a faculdade de educação e lá tinha um ex-aluno meu, que então era doutor lá na faculdade de educação, chamado Orlando. Ele conversando comigo, eu falei que estava muito interessado em trabalhar também em ensino de astronomia e ele me falou, olha, tem uma escola aqui em Belo Horizonte, pertinho onde você mora, a Escola Orelho Pires, e lá tem duas professoras que são uma maravilha trabalhando com crianças. Uma delas se chama Alcione, essa que está aí organizando agora esse live. E a outra, a Sheila. Com Sheila, tudo bem, me entendi mais ou menos, mas com a Alcione começou a partir de lá um trabalho contínuo, sabe? Ela fez vários cursos comigo e eu só vou contar uma atividade que ela fez com crianças. Era na primeira série, então, né, Alcione? Elas queriam saber esse negócio, que são os planetas e as estrelas, qual a diferença? Então, eu reparei que naquela data, na constelação de Escorpião, estava passando Marte. E aí eu falei, olha, tem uma estrela lá no Escorpião que é parecida com Marte. E ela muda de brilho. Então, eles vão passar uma carta celeste de Marte com o desenho de Marte nessa constelação. e que tal você entregar para seus alunos e de 15 em 15 dias olhar para o seu e identificar Marte lá na constelação, né? E comparar com aquela estrela principal de Escorpião que se chama Antares, quer dizer, Antares. Ares é Marte em grego. Então, os alunos acompanhados pela Alcione foram marcando as posições de Marte e o que eles falaram? O mesmo que os antigos gregos falaram quando repararam que havia alguns vagabundos dentre as estrelas, alguns não comportados que não seguiam caminhando como as estrelas. E aí que nasce o nome de planetas. E essas crianças orientadas por Alcione, eles fizeram a mesma experiência histórica que tinham feito os gregos antigos. Bem, essa história com a Alcione continua até hoje, vocês estão sabendo. Ela e o Cristóvão são grandes amigos meus, eu posso falar que são amigos fraternos, né? Nesse trabalho vai aparecer outra pessoa que também me ajudou muito e até hoje nós colaboramos, que é o professor Leonardo Marques Soares, nosso amigo Cleo. Ele entrou na vida naquela hora, nosso trabalho também entusiasmadíssimo e hoje ele realiza uma série de trabalhos de astronomia. Bem, depois disso, eu continuei lá pelo horizonte e quando ele estava já aposentado, fui convidado pelo Rodrigo Tárcia, que era diretor também, o mesmo que me indicou o Gilson lá em Ouro Preto. ele me convidou para ser acho que era diretor do Centro de Astronomia do Planetário. Eu fui para lá e fiquei lá trabalhando, lá é espetacular, porque a gente recebe as escolas, tem as atividades lá numa área aberta lá, com atividades lá que passei a usar e aperfeiçoar os modelos de aparelhos, tem sessão no Planetário, na verdade, e observações com o telescópio também. Lá fiquei acho que um ano e meio e de repente o Leo apareceu lá para me ajudar. Só que eu não tinha os conhecimentos de computação que ele tinha e eu falei o Leo, eu acho que está na hora de eu sair, eu fico aqui com você se ajudando, mas você passa a assumir esse cargo. E foi realmente espetacular, porque ele primeiro, ninguém conseguia controlar as sessões de Planetário, só tinha um rapaz. O Leo aprendeu logo, como eu era diretor na época do grupo de astronomia, eu pedi as informações que tinha, os manuais do Planetário, passei para ele, daqui a pouco ele estava usando e mais ainda, uma coisa incrível que ele sempre faz, ele chamava os monitores, então na época chamavam monitores e ia entregando para eles o Planetário de tal maneira que eles passaram a usar o Planetário. Lembro agora, por exemplo, a Sheila, que trabalhava lá e ela passou a usar o Planetário em vez de ser o Leo ou outra pessoa. Bem, eu acho que vou encerrar por aqui porque senão fica muito longo, mas finalizando, gostaria de falar que nos tais aparelhos e modelos. Eu chamo um aparelho, por exemplo, se eu coloco uma haste lá num lugar ensolarado, ela vai ter uma sombra provocada pelo sol que muda de tempos em tempos. Aí, isso eu chamo um aparelho. Você está vendo aqui na frente um pequeno globo da Terra. Esse é o modelo. Isto é, ele está representando a Terra. Então, essa é mais ou menos a ideia. O aparelho vai ser alguma coisa que é colocada para evidenciar algumas das características de algum fenômeno. Então, é por aí que nós estamos trabalhando. Primeiro, com o Gilson, nós fizemos um modelo de um kit de astronomia. Esse kit era em MDF, num armário. Tinha, por exemplo, cinco relógios de sol. De tudo, tinha cinco aparelhos. E nos cursos lá, quem era professor recebia de graça. Alcione, por exemplo, tem um desses, não é? E, então, esse modelo era, era, através de verbo, os professores não precisavam pagar. E era um colega meu, professor de física, que tinha feito curso de física de astronomia com mil, que produzia esse material e acho que continua produzindo até agora. Mas, ele não ficava, ficava caro. Quer dizer, era muito barato. Na época, eu lembro que era negócio de 300 ou 500 reais. E uma firma que queria publicar, ela queria vender por mil e quinhentos a dois mil. Então, era relativamente barato, mas como, quem produzia, que era Antônio Carlos, ele era marceneiro, professor de física. Então, produzia isso aí no fim de semana. Então, não tinha grande quantidade. Aí, eu levava esse material e o pessoal me falava nos cursos, peraí, você leva esse material e leva para lá. Depois, deixa lá na FAI ou deixa na física e nós ficamos aqui esperando. Foi aí que eu comecei o trabalho com o Gilson, né? O colega dele, o Leo me ajudou muito para montar esse material em papel, em papelão, que é isso que eu vou mostrar agora alguns modelos. Porque assim podem ser impressos. Tem uns que são como esse aqui, por exemplo. Vou tirar esse aqui. Esse aqui é um globo terrestre, mas tem uma peça, por exemplo, tem uma peça móvel. Está vendo? Então, alguns professores falam, não temos condições disso na escola. Então, tem uma coleção que nós colocamos no site que chama textos de cursos em que não tem nada móvel. Então, em vez disso aqui, a gente usa uma régua e as instruções para dar a régua. Então, esse aparelho, esse aqui é o modelo. Nós estamos tentando montar em um arquivo, olha lá, esse arquivo aqui, à frente, o verso, e no verso tem as explicações como funciona, e dentro são quatro páginas. Esses modelos aí, por exemplo, tem também outro que é como achar a posição da Lua. Você repara que também ele é móvel. aqui, deixa eu dar uma mexida nele. Aqui, ele mexe e você sabendo, tem que saber, não vou entrar nesses detalhes porque isso está tudo explicado em um site, mas é o mesmo esquema. Aqui, esse é o modelo, dentro tem a explicação e atrás tem umas experiências muito interessantes que eu gostaria de falar. geralmente, para mostrar as fases da Lua, a gente faz aquela experiência que eu também fiz com meus filhos quando eram pequenos. Numa sala escura, coloca uma lâmpada, na verdade, você pega uma bola de sopor e se afasta da lâmpada e vai girando em torno dela. Aí você vê as fases da Lua. Mas, esse aqui foi o seguinte, eu estava explicando a duração do dia com a bola de sopor e no dia seguinte é para o curso de professores e professoras da rede estadual de Minas Gerais e eu queria explicar que a Lua é visível durante o dia. Então, um dia em que eu sabia que a Lua estava lá pelas nove e meia desta manhã, levei o pessoal para um campo de futebol que tinha lá e falei, gente, você já virou a Lua durante o dia? E foi aquela risada? O que é isso? Lá do dia? Não. É, eu vi a Lua cheia de madrugada não sei o que. Pois é, olha para cima, vamos ver quem que acha a Lua. Foi aquele ou ele, de repente começaram a olhar para cima e acharam a Lua. A Lua estava em minguante quase no quarto, quarto minguante. E uma professora estava ao meu lado falou, não esqueço, que gostaria de encontrar com essa professora para agradecer. ela falou assim, entendi, Prado, é o seguinte, a gente não vê a Lua total porque é a sombra da Terra que se projeta na Lua. Eu falei, pronto, e agora? Eu vou ter que explicar que não é bem assim. Então, nesse momento, eu peguei a bola de sopor e coloquei na frente da Lua qual foi a minha alegria e todos os professores e professoras que estavam perto de mim que viram a mesma fase da Lua na bola de sopor. A partir daí, foi aquela alegria que eu falei, então vamos girar. Aí apareceram as fases, depois apareceram, nós trabalhamos com os eclipses. Então, nesse modelinho, repara, é um modelo, no entanto, no fim, a gente sugere um aparelho que é a bola de sopor na frente da Lua para explicar as fases da Lua e os eclipses. Bem, outro modelo desse tipo é para achar o cruzeiro do sul. Vejam aqui. Esse aqui já tem três círculos, um fixo, esse e esse móvel. esse mais de fora é das datas. E vou colocar na data de hoje, hoje o que é? Hoje é sete, oito, o que é? Sete, né? Então, olha aí. G9. G9. Obrigado. Cinco, então nove. Reparem que aí, está no nove de julho. E agora o outro de julho e o outro vai ser a hora. Então, a oração, que hora são agora? 20 e 59. 20 e 59. 20 e 59. Então, quase que 20 e 59, quase que 21. Então, eu coloco aqui, ó, vou colocar aqui o horário, você não vai ver aqui muito bem, mas o importante é que, nessas condições, eu descendo daqui até cá, eu vou ver qual é a hora sideral. O que é a hora sideral? A hora das estrelas. As estrelas, cada dia, se adiantam quatro minutos, então, não segue nosso relógio, por isso que é chamado hora das estrelas ou sideral. Eu vou olhar hoje, essa hora sideral, agora, é 17h30, mais ou menos. Então, olha o que tem aqui para achar o Cruzeiro do Sul. Vocês estão vendo? É os desenhos do Cruzeiro do Sul e esses numerinhos aí é a hora sideral. Então, onde está o Cruzeiro do Sul? 16h30. Vocês podem ir lá fora e ver. Olha lá onde que está o Cruzeiro do Sul aqui. Legal? Bom, então, esse aqui é outro modelo e, no fim, depois, quem sabe, a hora sideral vem umas cartas celestes em que aqui embaixo tem as horas siderais. Então, é só pegar. Aqui, eu não vou ficar muito preocupado com explicar como funciona porque isso está lá no site. Aliás, eu estou querendo elaborar um site com menos material. Aí, eu vou gastar um certo tempo porque o site que foi feito é só ficar disponível para as pessoas que me passam o e-mail e é amplo demais. Estou querendo simplificar aí o Gilson Leo. Eu estou precisando de sua ajuda a Alcione para fazer um apanhado de todo esse site muito amplo para fazer um site mais simples e que aí fique disponível para todo mundo. Professor, só um minuto. Sim, senhora. Deixa eu perguntar que o pessoal já está perguntando aqui no chat sobre site. Você está falando aí do site. Tem algum site que as pessoas já podem acessar para ver esse material? pois é, esse site que é... Como que é? Não sei o que, astronomia, né? Ele é muito simples porque eu não tenho muita... mexer com essa parte toda aí. Eu me concentrei no muito simples da Google que não... E ele é o seguinte, eu sou o... se chama proprietário, né? O proprietário pode colocar outras pessoas lá disponíveis. Então, me tem que mandar um e-mail, né? E coloca lá o e-mail da pessoa. Esse é o seguinte, para essas pessoas que podem abrir esse site, elas me fariam me ajudariam a fazer uma síntese para fazer um, né? Que seria disponível para todo mundo. Aí não precisaria... Porque o site, esse tipo de site pode ser aberto só para quem te entrega o e-mail. E... Ou estou aberto para todo mundo. Como eu não tive ainda a colaboração, porque todo mundo está muito ocupado, das pessoas, e estou propondo agora para fazer esse trabalho em conjunto, aí entraria um novo site que ficaria disponível. Alcione, você vai reparar, olhar no seu site, Gilson, vocês vão olhar porque vocês também passaram a ser proprietários. Então, quero que vocês experimentem se vocês podem descolocar o e-mail para as pessoas. Então, essa foi uma saída. Eu não ficarei só proprietário, mas colocar vários proprietários. Oleo é proprietário, Alcione é proprietária, Gilson é proprietário, os seus colegas lá da prefeitura são proprietários, parecem, não é? Então, essa é uma maneira, mas nós vamos tentar trabalhar no site. Eu acho que vou aproveitar essa quarentena para fazer esse trabalho. Alcione. vamos fazer. Nós queremos apresentar aqui no canal Astro News, na verdade, apresentar e explorar cada um desses modelos e aparelhos, da sua autoria, que a gente vai conversando, explicando e já disponibilizando para professores e o público interessado começar a usar. Nós vamos planejar isso direito. é isso que você e o Cristóvão tem que fazer. Cada carinha do Cristóvão não está por aí? Vamos fazer. Tem que aparecer o Cristóvão. Está. Está ali. Daqui a pouco ele aparece. Bom, então, vejam aí. Por exemplo, tem outros modelos. Esse aqui, esse aqui também é a mesma coisa. Eu estou montando ele. aqui, só que eu já montei o aparelho, né? Mas aqui vai ter uma explicação mais ampla. Bom, então, esse aqui vocês podem desmontar, não vou desmontar aqui, não, mas olha o que tem. Vamos ver. Vocês estão vendo aqui que tem um arco, outro arco e outro arco. Esse arco aqui que é o menorzinho, vamos ver se eu consigo colocar, olha lá, está vendo? É a duração do dia no inverno. O do meio é a duração do dia nos equinócios e o da frente a duração do dia no verão. E ao lado aqui, vocês estão vendo, tem uma escala para a altura do solo ao meio-dia. Então, esse aqui já é um modelo em 3D. Os outros modelos que eu mostrei são modelos móveis, mas em 2D poderíamos falar, né? Vejam outro... Bom, esse modelo aí, quando vocês tiverem acesso ao site, vocês vão encontrar assim, leia-me antes de imprimir. Aqui, Está vendo? Todo esse material está assim, leia-me antes de imprimir. O que é que tem? Vocês podem ver aí descrição das páginas, como imprimir. Aqui, Aí tem a fotografia do modelo indicado e depois, atrás, dentro, tem as atividades. Então, todos esses materiais que vão ser disponibilizados, que já estão disponibilizados, pelo menos para 40 pessoas já estão disponibilizados, né? Então, sempre tem uma folha que explica o que tem em cada página, como você vai imprimir e como você vai montar o aparelho e que atividades você pode realizar. É claro que essas atividades que você pode realizar são atividades que nós bolamos nesses cursos todos, não é verdade? Mas você pode usar de outro jeito. Vamos pegar outro modelinho desse aí. Esse aqui vai ser o relógio de solo equatorial. Veja, na primeira página tem a fotografia dele. Dentro vai ter uma explicação e uma tabela e o modelo que vai ser montado. Então, tem um arquivo em que vai ter leia-me antes e vai ter as folhas que você vai recortar e colar. Olha aqui o relógio de solo. Vou mostrar primeiro. Aí, ó. Esse aí é o hemisfério norte. E eu coloquei de ponteiro. Vocês vão ver o papel. Inicialmente, a gente colocava aí era um palito. Mas o palito ia abrindo cada vez mais o furo e não mantinha. Não mantinha a orientação. Aqui agora é de Equador ou Polo Sul. Polo Sul. E eu coloquei ele vamos ver aqui assim. Ele está agora na latitude acho que está deixa eu ver se está na 20 Sul. 20 Sul. e tem atrás tem uma escala das latitudes. Então, vocês podem pegar esse relógio e ir para as diversas latitudes. Agora está no norte. Não é legal? Bom, não vou entrar em mais detalhes mas esse é outro modelo em 3D. E esqueci do modelinho aqui porque o pessoal fala que onde que o sol passa o meio dia? Eles falam lá em cima não é verdade? Não é isso? Não. O sol não passa lá em cima todos os dias. Aqui em Belo Horizonte em regiões perto de Belo Horizonte vai passar vai passar ao meio dia mas meio dia solar que é diferente do outro. Então, estou só jogando isso para depois vocês verem o que é isso de meio dia solar que é diferente do meio dia do nosso relógio. Então, para mostrar isso eu fiz esse calendário que eu dediquei aos povos olha aqui calendário das sombras ao meio dia solar em Belo Horizonte ele está dedicado aos povos indígenas e originais do Brasil. Peguei essa imagem em que os povos indígenas vocês já imaginaram? Eles localizaram a menor sombra do dia vocês estão vendo aí o comprimento das sombras diferente. Bem, mas aí para Belo Horizonte eu fiz outro para Ouro Preto para meu querido amigo Gilson e fiz outro para Alegre onde mora minha filha e o de Belo Horizonte olha aqui depois de recortado é colado aqui você levanta e tem uma haste. Essa haste você vai ter que orientar para o norte norte e sul e aí você vai ter aqui uma escala que mostra o comprimento da sombra ao meio dia solar olha só o comprimento só em dois dias que o sol fica pino outros dias ele fica mais para o hemisfério sul e outros dias a sombra para o hemisfério norte aqui em casa sabe o que eu fiz? Eu coloquei o Cristóvão montou para nós aqui uma estação climática né então tem uma haste essa haste tem uma base eu desenhei uma linha na hora do meio dia solar e marquei desenhei lá então quando a sombra daquela haste passa lá é meio dia solar mas para ajudar eu coloquei um haste mais na frente é o meio dia hoje por exemplo coloquei uma mais caprichada por quê? porque o meu jardineiro fica querendo conhecer certas coisas e eu falei olha meio dia solar ele foi olhar lá não não é meio dia o relógio está mostrando outra coisa então essa é uma atividade interessante é perceber que o meio dia solar não coincide com o meio dia do nosso relógio o nosso relógio são mecânicos eles marcam sempre o mesmo intervalo do tempo agora o sol não marca sempre a mesma duração não é verdade? bom esse é o mais um modelinho aí que seria a distância das estrelas nós quando olhamos para o céu nós vemos todas as estrelas parecem a mesma distância tanto assim que a a esfera celeste foi foi desenhada por isso a lua o sol os planetas todos estão lá no entanto as distâncias são diferentes à medida que a ciência avançava eles foram descobrindo as distâncias que estavam as estrelas e os planetas e aqui está esse modelinho aqui ó esse modelinho aqui ó então aqui tem uma estrela depois tem outra tem outra tem outra tem outra nós estaríamos aqui ó então elas estão distanciadas de maneira diferente vocês colocando uma na frente da outra vocês vão poder ver que é isso que está acontecendo lá no céu aparentemente todos estão à mesma distância no entanto elas estão a distância diferente e para finalizar estou lembrado aqui do modelinho que o Gilson e eu chamam rodômetro o que que é é o seguinte lá não sei se foi Luiz XV acho que foi Luiz XVI que estava faltando dinheiro e aí teve um cientista que falou eu posso conseguir medir as terras dos terratenientes que são os caras que tem muita terra oi você é bom então só que eu vou precisar construir um instrumento que é um carro é com a puxada a cavalo uma carroça né com as rodas muito grandes atrás e menores na frente eu vou medir cada volta que dá cada roda e aí vou atravessando todas essas terras e vou falar com o senhor qual é o comprimento delas e nós por brincadeira chamamos de rodômetro e fizemos isso que eu fiz o modelinho que pode ser feito em papelão com isso tem uma escala aqui que você pode medir a distância de cada planeta o sol você pode fazer as distâncias das estrelas e vai por aí a frente muito bem agora eu gostaria isso que coloquei no começo que é um globo da terra orientado a terra minha gente está orientada desse jeito que está aqui o sul aqui está lá e o norte está lá aqui está o Equador eu uso esse com o relógio de sol que mostrei para vocês estou colocando coisas para chamar atenção e provocar sem explicar totalmente porque esse não é o momento não é verdade então essa é uma atividade muito importante pegar o globo terrestre tirá-lo daquela armação que tem colocá-lo em cima por exemplo de um copo e orientá-lo do jeito que a terra está aí vocês vão pegar um barbante num lugar encelarado caminhar com ele paralelamente dos meridianos e vocês vão ver em que regiões é noite em que regiões é dia em que regiões tem meio-dia solar bom o Alcione acho que vamos parar por aqui não é isso? valeu? vou entrar professor oi bacana demais falou muita coisa interessante a gente ficou eu que já conheço boa parte da história fiquei querendo saber mais ainda você faz parte dessa história não é Alcione? como eu disse que bom já tem 19 anos o nosso diálogo é já adquiriu inclusive maioridade maioridade mas aí você foi contando aí do seu trabalho quem foi participando eu queria que você falasse um pouquinho eu tenho um material que é lá de 1997 o que é isso? o que é isso? eu acho que é mas eu não tenho certeza você que vai confirmar que é o trabalho que você começou com a Joana Prado sua esposa professora de física também e chamava astronomia na praça como é que é essa história? bom astronomia na praça acabou dando esse nome astronomia na praça na rua e na escola todo esse material seria para isso o que isso significa? fornecer para as pessoas sejam alunos alunas estudantes ou então público em geral instrumentos para que eles observem coisas tão simples assim qual é a sombra de uma haste? como que essa sombra me pode ajudar para medir a altura por exemplo de um prédio você lembra daquela cidade que tem o Nafá e Nércio? sobre isso outra coisa é por exemplo assim escuta quando qual é a duração do dia? e o sol? porque que o sol nasce mais baixo mais alto? e as fases da lua? como acontece? e olha as constelações no céu de um mês para outro não são as mesmas como que nós explicamos isso? então praticamente seria ver fenômenos tais como a duração do dia durante o ano as fases da lua na verdade as distâncias das estrelas os planetas que eles são mas colocar instrumentos que seriam aparelhos e modelos para que a pessoa saiba quando acontece e como observar isso não é isso? então nesse site é isso que tem esse site praticamente seria o material ou as mediações desse astromia na praça na rua e na escola lá vocês vão ter em cada tema que vai ser orientação esfera celeste sombras duração do dia da noite a terra nossa órbita fases da lua sistema solar estrelas e constelações não é isso? e em cada um deles vai ter textos ou cursos que são textos é aquilo que eu falei é todo esse material que não tem nada para ser montado mas é suficiente então aí se explicam os fenômenos além dos textos depois tem aparelhos só modelos que são alguns desses aqui encaixados em cada um desses temas então cada um desses temas tem algum aparelho ou modelo está um pouco incompleto das sombras ainda e além disso depois tem atividades lúdicas atividades lúdicas gente é o seguinte eu vou tem cinco minutos para falar isso que é atividades lúdicas pode? pode falar que é atividades lúdicas? pode pode fala aí quando eu estava lá no colégio municipal em 1960 e poucos então foi a época que houve a reforma do ensino é o seguinte ela nasceu de que a população mais carente estava querendo que seus filhos pudessem ter escola pública e gratuita e o governo deu uma ajeitada e possibilitou só que não mudou muito os recursos dos professores e das professoras né então nessa época eu estava acostumado com alunos que tinham mais ou menos minha maneira de pensar antes dessa reforma e de repente entrou o pessoal da periferia benção a Deus que eles entraram aí aprendi imensamente com eles foi aí e a partir depois as futuras professoras da faculdade de educação em que me colocaram essa questão não é verdade era como ensinar física então eu fui procurar o que faziam as professoras e meus filhos que não eram crianças e tinha muitas atividades com elas então eu fui vendo o seguinte que eu queria ser feito o seguinte ter atividades de tal maneira que todo mundo participasse resumindo vamos colocar um exemplo as atividades lúdicas são várias cartas por exemplo cartas número um número dois número três número quatro número cinco mas esse número um por exemplo eu vou falar que nasceu na física era lá a cinemática os movimentos então no número um falava é um movimento que um carro anda devagar mas vai aumentando a velocidade e depois freio na carta número um a outra é o carro que ele partiu de acelerar isto é da número um tinha semelhanças o que que vinha nas cartas número dois vinha os dados então que dados me fornece sabe para que para os estudantes e estudantes aprenderem a tirar do texto as informações que ajudaram a resolver então ele escrevia velocidade inicial velocidade final aceleração e vai por aí afora essa era a carta número dois a carta número três era a fazer a tabela com esses dados a quatro por exemplo era construir um gráfico ia por aí a frente então essas atividades lúdicas que eram três ou quatro semelhantes e tinha uma sequência semelhante também então no início os alunos pegavam separavam número um número dois os bloquinhos aí pegavam o caderno escolhiam o número um e sempre trabalhavam em grupo eu tentava que alguém que estava mais por dentro da física ficasse num grupo sempre tivesse um que tinha um conhecimento melhor para ajudar os outros aí que surgiu o trabalho de colaboração né comunitário entre os grupos bem aí eles faziam no caderno escuta que dados que dados ele fornece distância e ele escrevia no caderno quando eles acabavam de escrever no caderno eles pegavam as fichas número dois e viam qual era a que eles tinham escolhido ia caminhando assim então essas atividades lúdicas que começaram na física hoje tem também para astronomia viu sempre é vários casos semelhantes divididos por que que isso porque um dia lá no colégio municipal noturno os alunos me fizeram a pergunta eu resolvia no quadro negro conversando com os alunos mas resolvia no quadro negro depois de ter passado no laboratório problemas da lei de Newton eu chegava lá lia o então era do livro Beatriz Alvarenca lia o problema e fala olha que dados tem aqui gente esse e esse então que fórmulas podem se usar o que que ele quer achar aí olha aqui como funciona e agora aí um dia eles me perguntaram Prado peraí conta para nós essa sequência que vocês fazem para resolver o problema para nós então aí que foi juntando com a ver que tem alunos que não conheciam tanto nossa linguagem e esses que me fizeram esse pedido aí que surgiram as atividades lúdicas que até hoje continuam tem essa teoria de alfabetização ouviu gente e tem uma quantidade enorme de matemática que estou tentando disponibilizar também em outros sites é isso aí Alcione muito bem olha só todos que estão participando aqui devem ter prestado bastante atenção no título dessa live que é modelos e aparelhos do ensino da astronomia então essa questão da distinção entre modelos e aparelhos para o ensino da astronomia é muito importante e abre muito a nossa mente para entender como introduzir cada um desses objetos que você produz para esse trabalho junto aos estudantes ou quem estiver participando de um curso ou de uma oficina isso eu lembro que para mim foi muito marcante entender essa diferença e a hora que você trabalha com um modelo como o globo terrestre ou mapa que também é um modelo ou um relógio de sol que é um aparelho isso e outros que são muitos então é muito interessante a gente trabalhar dessa forma além de facilitar muito a gente pensar as sequências didáticas e pensar como que vai introduzir cada um desses objetos para poder trabalhar o conhecimento relacionado aos fenômenos astronômicos que ocorrem aí o tempo inteiro e às vezes a gente não percebe e não como você também diz tornar os objetos observáveis professor acione aí olha você essa copinha é surdinha surdinha como é que ele chama mesmo é muito inteligente aí Bete vem cá vem cá vem cá a família participando da live aí Bete aí a joia primeiras estudantes que eu tive de ensino da astronomia tá dando suporte aí pra você ela era esse tamanhinho então é isso mesmo deixa vocês continuarem legal e aí deixa eu te falar tem várias perguntas aqui o Gilson é o que mais faz perguntas vamos começar a olhar as perguntas e responder sim você quer que aí você aproveita alguma coisa que você ainda não falou você fala a partir da pergunta vou voltar a lembrar aqui todos os participantes deixarem um like aí nessa live valorizando o seu trabalho isso que você está apresentando aqui vai participar outras vezes apresentando outras outras questões pra nós aqui lembrar que a gente vai fazer os vídeos né com esses modelos e aparelhos e disponibilizar na descrição do vídeo o link do canal pras pessoas acessarem o material mas a gente vai combinar com você planejar direitinho o Gilson também quem mais quiser participar aí na construção do site porque aí é um outro canal pra acesso né isso o Arjuna né vamos fazer o Arjuna e outros todos que quiserem participar vamos ver a primeira pergunta vamos ver aqui está a primeira pergunta que já é do Gilson Nunes gostaria de saber como o conhecimento do céu do norte já aqui o professor Prado é natural da Espanha e do sul aqui no Brasil ajudou na elaboração dos modelos e aparelhos de ensino de astronomia é Gilson pois é é o seguinte eu lembro que lá na Espanha eu aprendi a identificar as primeiras constelações a Ursa maior Ursa menor Ório né e o Cão maior só esses aí de repente eu venho para o Brasil eu fui lá de noite correndo eu estava lá em Itaixi Itaixi lá no interior de São Paulo tinha iluminação praticamente quase nenhuma né e o céu era espetacular e eu fiquei olhando na direção em que eu devia procurar o como chama o Ório claro que já sabia que a Ursa é negativa não podia ver então essa foi das primeiras coisas a diferença porque lá eu posso enxergar umas e aqui posso enxergar o segundo e você sabe disso lembra que a gente conversou eu fui olhando lá bem baixinho procurando Ório né um pouco bem mais baixo aí de repente eu falei puxa mas não estou identificando fiz assim com a cabeça opa lá estava Ório claro o Ório aqui o cinturão do Ório está praticamente no Equador não é isso então essas diferenças foram que me levaram muita atenção a outra lembra disso que você fala o sol a meio dia fica pindo aqui dois dias falei o que é isso quer dizer que não tem sombra não sua sombra fica embaixo dos seus pés lá na Espanha de jeito nenhum eu lembro que uma das vezes que fui lá na Espanha um dia fiz a fotografia de minha sombra lá um dia que devia ser bem curta né então ela é muito comprida então esses fenômenos mais ou menos que me chamaram a atenção né é é por aí que você queria mais ou menos a diferença a diferença das por exemplo a Lua também fica lá eu vi a Lua é como a Lua aqui o crescente é o ser não é verdade lá é um dia então essas coisas todas foram assim por dizer assim uma curiosidade que me animava mas o grande para mim incentivo foi ver lá como eu como professor do municipal no noturno ver como aqueles alunos né e depois naqueles cursos que nós temos em Ouro Preto na verdade como o pessoal queria saber então além dos hemisférios serem diferentes as pessoas estarem entusiasmadas para querer aprender e construir na hora de construir os aparelhos você tem essa experiência muito forte que nós vimos lá inclusive muitos aparelhos e modelos já mudaram né já mudaram mas na hora de construir o material para reconhecer o seu fenômeno isso foi muito importante bacana isso aí vamos ver mais uma pergunta aqui do Gil primeiro prazo para o Gil para Isabela e para Giovana ele sabe quem são essas pessoas isso olha então tem outra pergunta Prado dos tipos de relógio de sol qual você acha mais forte para o ensino da astronomia o que eu apresentei aqui ele serve para todo mundo não é verdade não é verdade então esse relógio de sol ele é muito forte porque você pode mudar a data a qualquer latitude da terra então é mais complicado de fazer né mas isso aí realmente é o que vai falar por exemplo qual a duração do dia em qualquer lugar da terra e tem um que me chamou atenção que eu vi numa revista lá eu estava aqui no Brasil mas foi um colega meu que me deu passou essa revista o analemático que a gente antes chamava de analêmico aí um colega meu falou não português é analemático nós construímos um lá na faculdade de educação também mas esse aí cada relógio tem que ser desenhado para cada latitude tanto esse analemático como o de quadrante quando a gente chama quadrante é onde desenha as horas né no equatorial as horas estão desenhadas tem a mesma duração o mesmo arco e já o relógio de sol de quadrante horizontal tem que ser desenhado para cada latitude então eu acho que é muito interessante ter o da própria cidade eu fiz aqui o de Belo Horizonte ouro preto acho que da Alegre mas tem uma tabela que pode ser disponibilizada que faça uns cálculos se você desenha por exemplo o planetário fez um para o planetário que distribui gratuitamente e que serve para Belo Horizonte né então o que acho mais mais bonito maior mais rico é o equatorial né equatorial muito bem você está recebendo aqui muitos elogios parabéns quero mais nós vamos ter que fazer outras hein modelos sensacionais deixa eu ver aqui um comentário do Marcos Jerônimo Marcos Jerônimo é lá de João Pessoa material riquíssimo para o ensino da astronomia maravilha fala com o Marcos se ele passa para você o e-mail pode ser colocado lá no no site e ele pode disponibilizar tudo porque uma coisa que eu gostaria de falar a ideia do Gilson e eu e da Joana é que esse material seja livre essa é uma resposta vocês já pensaram a terra é de todos não é verdade os alimentos tem que ser de todos e de repente algumas pessoas foram se apropriando e hoje achamos natural esse terreno é meu essa indústria é minha gente todos os seres humanos tem direito a tudo então isso é um recado que nós estamos dando tudo isso é de todos então divulga usa a vontade muda ele se quiser não fica preocupado se quer colocar nosso nome naqueles que você não mudou a gente agradece mas se você mudou fica à vontade legal então é bom pensar que a sociedade é uma sociedade capitalista de produção que atribui certos direitos às poucas pessoas que não são direitos deles realmente foi uma caparação nós todos temos direito hoje estava conversando aqui em casa que os grãos produzidos no Brasil são suficientes para alimentar todos os brasileiros porque eles não chegam em todas as bocas desculpa essa decressão mas eu acho que ela que alimentou todo esse entusiasmo não é disso e Joana e todo e Leo e você para fazer isso para todo mundo porque todos somos iguais e todos temos os mesmos direitos então fala com ele que tem mais demanda o site o e-mail e você tem que colocar lá se não conseguir você me fala depois e me manda bom? nós vamos fazer isso tá? e aí aproveitando olha só o Rodrigo Jorge se voluntariou aqui Alcione como faço para participar desse projeto que é o que você já orientou e a gente vai organizar para poder deixar esse material disponibilizado para todo mundo que quiser tá bom? isso vamos ver mais deixa eu ver aqui mais perguntas Ana Maria dizendo indescritíveis os modelos praticidade para o ensino da astronomia sim e ela completa excelente ideia dos modelos em cada live na verdade em cada vídeo né? nós vamos organizar para fazer e aí tem mais uma pergunta do Gilson uma pergunta geral como veio a ideia de usar as horas siderais para a localização das cartas celestes? pois seja isso você lembra nós fizemos isso lá em Ouro Preto não é? porque eu vou contar um caso que é interessante eu eu e a Joana demos para o pai dela um relógio ainda daqueles relógios analógicos aqueles de que põe no bolso grande né? quando ele faleceu os irmãos ele fez a questão de me dar de presente como uma lembrança aí eu falei ah gente eu vou fazer uma coisa interessante com esse relógio esse relógio você podia graduar não é verdade? andar mais depressa mais devagar então eu tinha visto aí em Ouro Preto e o Gilson me explicou e tinha visto também lá no Observatório do Rio o relógio sideral e minha pergunta o que é isso? ué relógio sideral? é relógio e aí fala é o relógio que marca como as estrelas se movimentam de maneira diferente do que o Sol e a Lua então esse relógio eu fui mexendo nele mexendo nele até que ele marcava a hora sideral que é um pouquinho menor não é verdade? então aí um dia um dia ele estragou o relógio e eu pedi para consertar aí o relógio eu falei o Prado eu tenho um jeito nele porque ele estava sabe estava muito ruim marcando eu falei ah tá estragou o relógio sideral então ele nasceu porque eu vi primeiro primeiro que vi no Observatório do Rio e depois lá em Ouro Preto que o Gilson me mostrou o relógio e o do Ouro Preto funcionam viu gente? deve estar funcionando até agora e aí eu falei mas qual é o significado disso? então a resposta disso é o seguinte que eu falo olha para o céu em qualquer horário lá no horizonte e ele identifica alguma estrela vê onde que ela está com relação ao horizonte quinze dias depois você olha procura ela lá você vai ver que não está lá já se adiantou então as estrelas se movem com relação de um dia para outro não se movem com o relógio com o nosso relógio portanto nós temos que fazer um relógio com a tabela para saber qual é a hora sideral esse que eu mostrei para vocês esse modelinho aí possibilita saber qual é a hora sideral em qualquer dia do ano hoje vocês sabem que tem um aplicativo que da hora sideral pode baixar para os celulares né? Gilson é isso? isso muito bem vamos ver mais uma aqui a Ana Maria Pereira que legal o Cruzeiro do Sul e as distâncias das estrelas principais da constelação esse modelo realmente é muito legal muito bacana esse está lá no site do TAMEL ouviu? isso fácil de fazer fácil de pode fazer diversas diversas escalas fica muito bom o Luiz Sávio Moreira ele fala eu tive a oportunidade de ver a caixa de astronomia e gostei muito gostaria de saber se consigo adquirir uma ainda essa é uma dúvida uma questão de muita gente é possível conseguir o kit astronômico? pois eu não sei se é possível ele já perdi o contato eu vou ver se consigo o endereço do Antônio Carlos que é o que produz o Antônio Carlos é um professor de física de Sete Lagoas que ele foi aluno meu fez curso de física e construiu esse material para orientados por isso e eu também e a Joana bom eu posso ver o endereço não sei se eles continuam porque como funcionava isso? como ele gostava da astronomia ele e um dos que trabalhava lá na marcenaria deles aliás eles fazem um material muito bom ele falou fim de semana sábado e domingo nós vamos fazer esse material então dependia dos pedidos que tinha eu sugeria a ele que também fizesse por exemplo você quer um relógio de sol quer um modelo para qualquer um dos que está lá então eu vou tentar mandar para você ver se acha o endereço dele porque não sei se ele continua eu perdi contato com ele é isso aí viu Luiz muito bem o Rodrigo Lício de Poço de Caldas muito interessante a apresentação dos experimentos o Marco Aurelio como dizia minha avó formidável bateu palmas olha quem está aí Adelson Fernandes valeu demais um grande abraço para ah não peraí dá uma palzinha para o Adelson viu ele tem umas perguntas aqui ele fez umas perguntas aqui nós vamos passar as perguntas dele o Marcos Moraes o Marcos Moraes está falando lá de São Paulo dando os parabéns obrigado Ana Maria novamente parabenizando Pedro Eymar lá do Ciamig fantástico parabéns professor Prado obrigado o Gilson Nunes Prado como se consegue relativa precisão em aparelhos de cartolina pois é gente e eles são precisos não é Gilson ele é é o Coradral né eu faço com Coradral por exemplo Coradral date décimo centésimo de grau então eu gastei muito tempo no Egito nós gastamos muito tempo em trabalhar esses modelos com escalas que corresponderia a uma certa precisão não é verdade então é isso o eu estou usando porque ele me possibilita isso então pega o Excel monta a tabela e eu pego a tabela copio em cima do Coradral e vou fazendo então cada escala que está lá por exemplo esse aqui do Cruzeiro do Sul só contar para vocês porque é preciso esse aqui né então eu faço um Cruzeiro do Sul e faço uma linha não é isso e então coloco um círculo branco em volta esse aqui e agora penso quanto em cada hora vai andar o Cruzeiro do Sul faço esse cálculo e coloco a rodar então faço isso aí veja que é uma precisão bem razoável esse aí pode ser feito dividido aqui está em hora só na verdade mas já essa parte aqui está com uma precisão bem maior agora a gente tem os dados calculados na verdade através do Coral através do Excel pega a forma e coloca no Excel nós fizemos isso junto né Gilson você sabe disso muito bem bacana tem uma sugestão aqui do Pedro e Mar gostaria de sugerir que o senhor desse uma palestra para os terraplanistas acabaria de ver com a dúvida sim sim mas aí tem que pegar meu globo e achatá-lo antes para sentar lá colocar uma cadeira lá para dar essa aula vai ser difícil boa ideia muito bem pessoal vou lembrar vocês não se esqueçam de curtir essa live antes de sair mas está cedo ainda para sair ainda tem muitas perguntas aqui e também assinar o canal porque nessa série e nas outras séries do canal a gente tem muita coisa bacana para conversar e vocês participarem deixa eu ver aqui quem mais fez pergunta acabei saindo achei a Gilca a Gilca é minha colega professora também dizendo estimulante aguça nossa curiosidade Gilca é colega sua da prefeitura é minha colega da prefeitura o Edgar fala parabeniza né um espetáculo obrigada Ana Maria está aí presente o Marcos Jerônimo parabéns professor Prado pela excelente e rica apresentação além da genialidade na elaboração dos modelos e aparelhos para o ensino de astronomia o Marcos como tornar astronomia popular no Brasil será que é isso a pergunta dele é uma pergunta a minha parte é uma contribuição não é verdade a minha não Orlando o que nós tentamos é colocar mediações mas essas mediações tem que ser assim por dizer como você assiste o capítulo da novela e aparecem aquelas cenas finais a gente tem que provocar o interesse né por esses assuntos agora está faltando muita coisa nesse material meu ainda que seria a parte histórica de cada um deles na verdade isso aí as pessoas podem acrescentar mas eu acho que para tornar isso tem que olhar para as outras pessoas e pensar que ela não é um que aprende que é um cara desinteressado arrancar não sei o que não gente é um ser humano que se estabelece uma relação fraterna e social boa ele vai querer saber das coisas e muito mais ele vai fazer perguntas em que você às vezes pode responder ou se não responder às vezes ele te pode dar a resposta a relação humana é o melhor claro que tem que ter mediações para atender a essas perguntas a nossa parte é isso eu tenho também muito material de física que também tenta disponibilizar isso legal o Leo você está bom o Leo Gabriel outro que também nos ajudou parabéns professor Prado você é uma grande inspiração para nós professores um abraço você faz parte do nosso trabalho né Leo o Adelson agora eu queria que o Prado falasse um pouco sobre o ensino de ciências e a compreensão da realidade pois é gente então talvez a realidade Adelson Orlando eu na verdade o Helder nós fizemos um trabalho exatamente quando eles eram professores do ensino médio da prefeitura era exatamente sair do texto do livro do texto e chegar na realidade aí vai chegar Paulo Freire e falar com a gente escuta por que vocês não olham a física do corpo humano a física das árvores a física da técnica da tecnologia e depois que chegue o livro do texto então um exemplo que nós fizemos né Adelson você Orlando e eu lá ainda na rua lá no Jaraguá como que para os alunos podiam perceber o que era inércia então aqueles alunos eles viajavam era quase todo mundo em pé porque saiam correndo do trabalho para o noturno então a gente evoluou uma série de perguntas escuta repara no seu corpo quando dá uma freada quando arranca quando entra na curva gente inércia ficou assim caiu do céu praticamente não é isso Adelson então esse esse é uma coisa que até hoje eu guardo né é a partir daí é do fenômenos concretos né é ver por exemplo uma coisa outra coisa que a gente fazia pessoas que estavam com óculos eu olhava para elas falava com pessoas aí você via o rosto delas através dos óculos você é míope você o que é isso como que você sabe então a gente pegava aqueles óculos ia mostrando o que estava acontecendo e vai por aí afora é uma das coisas que eu gostaria de fazer e ia chamar a isso cinco minutos Beatriz Sarvarenga em homenagem a ela em toda aula uma aula por semana ter cinco minutos já que nos exige na programação vamos fugir dela cinco minutos em que a gente apresenta a realidade e da realidade sai devagarzinho a experiência e a teoria que depois passa a ser compreendida não é isso Aderson? Você tem uma experiência muito rica nisso Muito bem olha só a pergunta do Rodrigo Jorge que tipo de exercício o senhor recomenda para a construção de uma rosa dos ventos junto com os alunos do ensino médio uma vez que a maioria desses dispositivos é primordial saber se localizar no globo terrestre o Rodrigo eu acho que o primeiro é colocar para eles perguntar escuta o sol ao meio dia aí vai aparecer eles vão pegar as 12 horas não é verdade? então se você colocar você colocar uma haste no chão e você sabe quanto vai ser o meio dia você coloca outra haste enfileirada com as duas sombras ou então você marca um risco na hora do meio dia solar pode ser às vezes você pegar uma praça de esportes ou por exemplo uma parede de um prédio por exemplo aqui em casa agora chegou usado a sombra no meio dia solar aqui na minha casa esbarra e acaba na caixa na ponta da caixa então o primeiro para ver a roça dos ventos é ver o meio dia solar e com isso vai sair muitas coisas porque o meio dia solar você vai ver que o sol tem alturas diferentes quando eles vão falar assim mas o sol não passa aqui em cima aí eles vão ver que não então caprichar no meio dia solar esse fenômeno não é verdade porque a roça dos ventos vai partir daí claro que a origem da roça dos ventos era de onde que vinham os ventos mas quando eles falavam de onde que vinham os ventos eles estavam se referindo se essa direção norte e sul a partir daí eu acho que pode ser interessante aí qual a outra questão onde que o sol nasce o sol nasce no leste se põe no oeste não é isso não só tem dois dias ao ano uai o que que é isso gente aí você colocar para eles ver se tem algum lugar isso que tem atividade dos povos indígenas que fazia desenhava onde o sol nascia no leste digo nascia no leste se põe no oeste então esses dois fatos é você provocar é saber o que que é meio dia solar e explicá-lo saber onde o sol nasce e onde se põe que aí a partir daí você fala ah legal olha lá aqui onde eu me disse o celular eu vou marcar uma direção olha lá vou fazer aqui aquele aquele losango roça dos ventos eu vou colocar outro para o sul agora outro para o leste e no meio o que acontece aí você pode ir criando a roça dos ventos a partir daí o que que você acha Rodrigo valeu valeu isso mesmo e depois tem essas orientações todas e vão ficar disponíveis para tanto usar da forma como está apresentado quanto adaptar né cada um adaptar a sua realidade é vamos ver mais uma aqui do Adelson na verdade é a pergunta da Dilvânia é Dilvânia isso como a história da astronomia pode contribuir para ensinar ciências e o engajamento dos estudantes pois é porque história história da astronomia é história vou trocar não história da astronomia como seres humanos vão reparando em coisas que acontecem por exemplo a sombra durante o dia ela vai vai para o poente vai de um lado do nascimento para o poente e vai diminuindo e depois muda de direção bom então eles vão tentar identificar vejam o seguinte vejam a história da astronomia história de como a humanidade e os seres humanos foram descobrindo comportamentos da natureza não é verdade aí ele vai vai reparar que aí está acontecendo alguma coisa que pode ser colocada de maneira sintética que ele fala em teoria não é verdade bom se você pega esses fenômenos procurando ver como eles aconteceram por exemplo uma coisa que não era astronomia mas eu contava para minhas alunas de magistério lá no colégio municipal escuta como que surgiu a roda o que vocês acham que aconteceu e nós não sabemos realmente mas há uma lenda de que alguém estava cortando uma árvore em uma encosta e de repente começou a rodar lá e ele falou opa entendeu às vezes é uma lenda mas às vezes é um fenômeno que foi descoberto outro que é muito interessante é o seguinte tem registro dos gregos mas nós sabemos que teve outras pessoas que viram isso olhando para o céu vocês já repararam que as estrelas tem cores diferentes eu quando olhava para você de criança adolescente eu olhava estrelas todas são azulzinhas todas são brancas ver a diferença entre elas outra coisa é porque umas são mais brilhantes outras menos brilhantes então olha olha um fato interessante que eles faziam eles faziam ah então nós vamos nós vamos falar dividir a eles chamaram magnitude grandeza das estrelas eu fiz isso uma vez estava no aniversário que não saia no salgarinho não saia nada e o dia estava acabando eu fui lá para fora para o pátio e fui observado apareceram uma estrela depois outra opa é o cruzeiro do sul então é é vivenciar esse momento como aquela experiência que fez a ciência com as crianças aqui era a magnitude das estrelas né e e logo no luzco fusco ficar lá e e olhar as estrelas que vão aparecendo e como devagarzinho ela vai opa é aquela é o orião que vai por aí afora né aquela experiência que a senhora fez com as crianças de ver como algumas estrelas que se movimentam com relação né bom a outra série poderia que nesse tempo agora me ocorra isso mas é uma coisa que pode ser feita em equipe ouviu Giovanni é procurar ver que você me fazia aquelas perguntas no curso do ser dois que era provocar muita coisa sabe para responder é ver que fenômenos que fenômenos é eu posso observar que a ideia desse projeto que fenômenos posso observar e fazer primeiro essa observação e só depois falar olha os cientistas os gregos os astrônomos já falaram sobre isso você quer ler como que eles escreveram isso aí para eles tem um sentido tá legal foi isso que eu observei só que eles colocaram outras palavras de uma maneira diferente então se colocaram de outra maneira diferente talvez se possa caminhar a partir daí para outras coisas é isso que me está ocorrendo agora bacana a astronomia é um campo fértil para isso né professor para muita coisa a Juliana está perguntando qual o site onde podemos pegar esses modelos está passando aí embaixo da tela o nosso e-mail canal.astroneos arroba gmail.com aí vocês mandam o e-mail para nós que a gente vai encaminhar para o professor Prado cadastrar vocês para acessarem o site que ele já tem mas a gente vai também fazer um trabalho de disponibilização desse material para todo mundo a partir dos vídeos que a gente vai fazer e do site que a gente vai construir aí com os voluntários que se apresentaram e vão ajudar nesse trabalho de colaboração aí tá esse site vai ser aberto para todos né só né isso o Rodrigo Rodrigo Lício fala o seguinte ele lá de Poço de Calda também tem o interesse em conseguir o kit de astronomia aí o professor Prado vai ver se consegue o contato né para ver se ainda é possível é deixa eu falar Rodrigo continua lá não tinha na sua terra não tinha um relógio de sol com flores pergunta ele vamos ver se ele responde aí isso tem um relógio de sol com flores lá em Poços de Caldas não é isso? é faz muito tempo que eu dei um curso lá da astronomia olha quem tá aí o Antônio Campos o Antônio meu amigo professor Prado seu trabalho junto ao ensino de astronomia é fantástico parabéns pois é mas aqui eu quero dar um Antônio ele ele conhece muito a astronomia na verdade e ele fez curso comigo mas ele já trabalhou lá no seu amigo mas nossa senhora e agora tem um anuário de tirar o chapéu parabéns viu eu sou um daqueles que olham esse anuário viu exatamente o anuário é um material super rico isso aqui ó o Gilson tá falando que a Giovana agradece ah tá um beijona a Giovana viu Giovana tá apontando para a lua de novo né deve tá o Enner Assis muito bom e criativo show ou Ana Maria parabeniza novamente fantástico esses cálculos em Excel e do Corel Draw isso pessoal é a gente colocou aí também a programação das próximas lives para esse mês de julho todas as quintas-feiras nós vamos receber um convidado especial então o professor Prado abrilhantou aqui o lançamento da série Astronomia e Educação depois nós vamos ter o professor João Romário lá de Fortaleza um professor que dá aula de ciências e tem um canal no YouTube também muito bacana a gente conheceu ano passado quando a gente foi para o Enaste de Sobral passamos por Fortaleza conhecemos o trabalho dele na escola então a próxima live é dele depois vem o professor Rodolfo Lang no dia 23 e no dia 30 vai ser o professor João Batista Canale o link da programação está aí ah bacana é de quem é olha quem que é o livro ah esse é o Longini esse é o Longini isso nós vamos convidar ele também vale a pena legal olha quem está mandando ah e aí com essa programação muito rica que a gente já tem todas as quintas de julho e todas as quintas de agosto com algum convidado vocês podem acompanhar aí na programação quem são os próximos convidados vocês curtam a live compartilhem e também assinem o canal para receber as notificações e ficarem por dentro dessa programação olha lá o Francisco Carlos da Rocha manda um parabéns lá do Rio Branco Acre opa a de Rio Branco está vendo para os povos indígenas legal o Eric parabéns professor Prado show de bola entendo que faz muita falta o ensino de astronomia nas escolas nos dias de hoje está falando lá de Suzano São Paulo pois é a gente precisa se unir para fortalecer aí as iniciativas de ensino de astronomia a gente sabe que isso propicia muita coisa boa em termos de educação divulgação e comunicação da ciência além de muito aprendizado uma nova visão sobre o mundo sobre o universo bacana o Francisco Carlos faz uma pergunta que tal montar uma oficina numa live é boa sim essa ideia é ótima está uma boa exatamente vamos combinar e vamos fazer nossa uma série delas legal parabéns um show o senhor defende o ensino de astronomia mesmo no ensino fundamental e até a pré escola olha eu acho que a astronomia tem uma liberdade muito grande eu fico com certo receio dela ficar a cada missada cair na academia em livros agora se ela entrar com a programação que se baseia em observação dos fenômenos aí tudo bem entendeu ela entrar na programação com crianças eu acho que é muito interessante e as professoras fazem isso observar as fases da lua meus netos aqui agora é tão grande mas de dois anos para três eles apontavam para a lua eu mostrei para eles até uns dias eu esqueci de falar ovo olha a lua lá então eu acho que eu não falaria astronomia como disciplina mas fenômenos astronômicos observáveis e observáveis aí eu acho que vale a pena isso muito bem também concordo que tem que ser desde a educação infantil é isso que você fazia né acione exato e continuo fazendo de forma indireta mas vamos fazendo o Gilson o Prado antes de tudo é um humanista é exatamente e forma novos humanistas nós aprendemos isso tem os discípulos dele que são humanistas também vamos seguindo juntos olha aqui o Drones for Brasil parabéns Astronews por nos proporcionar essa relação com a astronomia e nos colocar em contato com sumidades do assunto como o professor Prado isso mesmo o Marcos Moraes lá de São Paulo este canal contribui para a divulgação da astronomia de maneira excelente obrigada Marcos sempre convidados de altíssima qualidade e aqui na série astronomia e educação a gente também aceita sugestões de convidados que vocês queiram que participam que participem aqui da live dessa série né porque são muitos os professores que tem trabalhos ricos né realizados Brasil afora e a gente pode conversar o Pedemar roguemos a Deus que permita o professor Prado algumas dezenas de voltas ao redor do sol para nos ensinar muitas coisas ainda com certeza e vai estar aí firme e forte sim o José Marzano fala hoje vi na prática um diálogo um ditado antigo na crise aparece boas oportunidades muito obrigado por compartilhar esse conhecimento é isso aí a gente vai com criatividade né aproveitando situações mais desafiantes em coisas boas aqui o o Rodrigo diz que lá em Poços de Caldas tem sim um relógio com flores né relógio floral floral isso aqui em Poços de Caldas tem um relógio floral e o calendário floral o calendário é trocado toda noite pelo jardineiro da cidade interessante isso deixa eu ver quem mais nós vamos aqui tem a agenda né do canal nós vamos terminando aqui a Juliana agradecendo a gente vai aproveitar o agradecimento da Juliana e agradecer a todos a presença e a participação agradecer o professor Prado vou deixar ele com o tempo aí para as palavras finais depois a gente fecha aqui tá bom professor então pode falar aí um minutinho né o tempo que você quiser eu gostaria de falar o seguinte que teve uma hora na minha vida na minha vida em que eu reparei que fazia parte de um grupo né que podia trabalhar não só sendo professor ou professora mas sendo educador e aí o Paulo Freire inclusive teve um dia na nossa casa lá ele foi vai falar isso vocês continuem sendo professores isto é que fala na frente mas sejam educadores e aí eu lembrei do que fala lá o pessoal que segue o Vigosque é vocês acompanhem entre no grupo de seus aprendizes seja público em geral acompanhem eles não cheguem logo falando é assim é daquele jeito vejam o que eles estão perguntando vejam o que eles querem saber então nós nos educamos uns com os outros na verdade é uma das coisas muito importantes tem uma frase eu vou falar num charameu que é o Papa Francisco que eu gosto demais dele ele recomenda para os clérigos de ser metidos vocês tem que ficar atrás no meio e na frente mas sobretudo no meio do povo que caminha eu acho que isso é a função do educador ficar no meio e na hora que nós vemos eles caminharem olhem fiquem quietos corta a caminhada deles porque o ser humano é muito rico em potencialidades e não podemos ficar abafando com aqueles papos assim brasileiro é daquele jeito gente eu fiquei no Brasil vindo a Espanha e entusiasmei porque brasileiro é daquele jeito formidável que apaixona a gente e foi por isso que fiquei nessa terra que considero que agora é minha porque estou aqui já faz 62 anos um abraço para todos e eu agradeço porque é isso que vocês vêm aqui vocês me agradecem a mim mas tem todas as pessoas que eu me referi e algumas que talvez eu esqueci com essa idade tenho o direito de esquecer alguma coisa não é senhora? nós também esquecemos e aí o Cristóvão que foi no começo quando eu não sabia quase nada ele me deu um apoio me ensinou assim incrível viu então nós construímos todos alguém falou que eu sou humanista nós somos humanistas nós estamos aqui para ser humanos isto é fazer a felicidade no meio de toda essa dificuldade que está aí mas nós podemos todos que estão aqui realmente ouvindo participando são essas pessoas humanas que querem tocar para frente mesmo que encontrem dificuldades e vocês as encontrarão nós as encontraremos mas nós não vamos desistir como Cristóvão Arciona e eu e o Gilson Adelson Orlando e Helder Arjuna e todos esses que estão trabalhando falam a mesma coisa sejam felizes observando os fenômenos tem uma turma boa sabendo que tem muita gente que está fazendo isso um abração muito grande e obrigado por verdade ouviu? muito bom e tem uma a Alexia Laja minha cunhada irmã do Cristóvão que está aqui com a gente no canal que é bom chamar de novata mas já tem 5 anos de caminhada na astronomia está aí junto com a gente também força total para todo mundo nesse caminho e a gente tinha certeza certeza que você professor Prado sendo o primeiro a participar dessa série astronomia e educação daria esse start para esse para essa caminhada frutífera aí que a gente vai empreender fazendo um trabalho colaborativo com as pessoas participando sugerindo construindo esses caminhos aí de disponibilizar recursos materiais para o ensino divulgação comunicação da astronomia e da ciência de modo geral e é isso que a gente quer então mais uma vez agradecer a participação de todos e fiquem atentos aí a programação Marcelo Moura também está mandando um abraço aí professor para todo mundo agradecendo e continue conosco curtam o canal assinem e acompanhem a programação que vem muita coisa boa por aí tá bom estamos muito animados vamos seguir em frente obrigada a todos boa noite e até a próxima até a próxima tchau tchau tchau